E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondy trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje pra compartilhar com vocês mais uma super promoção que tá rolando no AliExpress. E eu quero compartilhar também alguns cupons de desconto pra fazer você comprar mais barato se você tiver interesse em algum desses itens que eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, é uma página inteira com produtos em promoção, com produtos em desconto, né? Então, se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva no canal se você não for inscrito, porque não é só vídeo de promoção que rola aqui. Rola review também, que a gente compra os produtos, tem muita coisa bacana. Se inscreve aí, dá essa moral pra gente. E bora lá que eu quero falar pra vocês rapidão sobre o Saldão Tech do AliExpress. Primeira coisa que você tem que ver é essa página aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Os cupons também estarão aqui na descrição. E que tem alguns itens muito interessantes. Mas sério mesmo, rapaziada. O primeiro que você vê aqui na página, pelo menos no momento que eu estou entrando aqui, é o Sealable S101, que ele está aqui por R$198. Só que quando você clica aqui, ele está por volta de R$158. Ele fala aqui que com os descontos, ele vai chegar a R$158,75. Como que você vai chegar nesse preço aqui? Bom, já tem o cupom do AliExpress. E aí, olha só, cara. Além de ter os cupons, além de estar num preço muito bacana esse fone, porque nós já fizemos review dele aqui, falamos super bem dele, você também tem a possibilidade de parcelar em até 6x sem juros no AliExpress. Então, é muito da hora pra quem vai comprar. E aí você clica aqui em comprar, ele entra aqui, ele já buscou o cupom do AliExpress, tá? Como tem os cupons do Geek Antenado, você pode tentar usar também e deixar ainda mais barato. Mas só que esse cupom tem um limite de valor e não funciona pra esse fone. Mas ele já tá com um preço muito bacana, R$158, R$159, com frete grátis. Vale demais a pena esse fone, viu? Veja o review que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, porque nós recomendamos demais esse fone, porque tem boa bateria, um som muito bom, preço dele nem se fala, tem proteção em PX6, indicador de bateria na case. Pra quem gosta de um fone com bastante grave, o Syllable S101 tem sido a nossa maior recomendação, assim, viu? É muito bom. E não é só fone de ouvido, obviamente, tem aqui também Realme 8, que tá num preço legal, quando você clica ali, ele também te dá mais desconto. Caixa de som da Anker, cara, que é uma caixa de som muito boa, olha só, R$450. E aí você pode também pegar o desconto da loja, que aí tem isso aqui, ó. Pegue o seu desconto aqui. E aí tem aqui, ó, desconto de R$11,45 para compras de R$286 ou mais, desconto de R$28 para conta de R$560 ou mais, enfim. Você vai ver aí, né? Se você vai comprar uma só, ela vai dar R$450, certo? Então você vem aqui, clica aqui, pega esse cupom de R$11,40, que é o que você vai conseguir usar. Se você vai comprar duas caixas de som, aí você pode vir aqui, pegar esse outro aqui, pega R$28 de desconto, sacou? E aí você seleciona aqui o estoque, né? Tem que ser o estoque da China, porque os outros não enviam para o Brasil. Clica aqui em comprar. E aí ele já buscou aqui, ó, R$40 de desconto. E aí tem três cupons que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Um deles é esse daqui, ó. O Tecantenado, tá? Você pode utilizar ele. Nesse caso, ele dá o mesmo desconto que o cupom do AliExpress ali, mas isso não é igual para todos, tá? Ele sempre vai dar um percentual de desconto nos produtos. Então, sempre confira se utilizar o nosso cupom, que eu vou deixar aqui na descrição. Vale a pena. Esses cupons são exclusivos e tem quantidade limitada. Então, tem lojas que vai oferecer já um desconto bacana, mas tem outras que não tem um desconto tão legal. Você pode utilizar os nossos cupons e conseguir um descontinho legal. E olha só, aí saiu por R$450 essa caixa de som. Além do Tecantenado, tem o Tecado3, tá? Que é um outro cupom nosso, também dá um desconto legal. E tem um outro cupom, que é um cupom geral, e esse sempre vai atualizando. Eu vou deixar aí na descrição os três cupons, tá? Que você pode conferir essa página e comprar tudo isso com muitos descontos. Cara, tem muita coisa, né? Claro que eu dei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Tem SSD, tem, cara, Black Shark 4, com Snapdragon 870, 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno. Tem muita coisa, ó, tem até a versão com 12 GB de RAM. E aí sai num preço filé demais, ó. R$340,00, R$3.077,00, na verdade. Smartphone gamer com tela boa. Olha, tela AMOLED, 144 Hz. Esse aparelho aqui, eu tô de olho para ver se eu pego ele, viu? Mas, enfim, rapaziada, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse saldão do AliExpress tá realmente bem interessante. Vou deixar os cupons aí na descrição. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Se você tiver dúvidas, comente aí que eu vou tentar responder todas elas. Ah, e fiquem atentos porque essa promoção, ela termina no dia 30, tá? Então eu tô gravando dia 29, ela vai demorar aí mais uma hora, um dia e 16 horas para acabar. Então fiquem atentos, se você quiser pegar alguma coisa na promoção, fiquem atentos lá também no nosso canal de cupons, no Telegram, que eu sempre compartilho por lá primeiro, beleza? Valeu, galera, a gente se vê no próximo vídeo.